Boa noite família Saúde pública é o tema Demorou, demorou Ó, 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 ó Então, tô chegando aqui, tá ligado, né meu mano? E é por isso mesmo que não tem a pós Se a gente depender do Sul e infelizmente na batalha são sóis Só pra tu ver, tu sabe meu mano que é assim, é com louvor Sendo que a gente toma um tiro na quebrada, na verdade nós morre É lá no corredor do hospital, nós passa mal depois Parece lá no jornal, quem sabe nacional Sabe que nossa estrutura infelizmente não tem nenhum fundamental Pra poder chegar, pra poder só correr Só que se a gente tomar um tiro infelizmente a gente tem que só correr Se não vem o SAMU Sabe né meu mano que não perece Por isso que eu falei de S.O.S. ou S.O.S. Sabe que depender é só S.O.S. Batalha do Alencastro é pura disciplina O que que cê querem ver? Lima! Aí parceiro, eu chego agora e mando no instrumental Quem deve não teme, por isso agora você passa mal Olha só meu parceiro, quem deve não teme, não ruma o trinta em quebrada Olha só pra você levar a tira, só ruma uma confusão e não dá nada Olha só meu parceiro, você agora tá meio doente Você tá decadente, por isso que caiu no corredor Na fila do hospital, depressão Olha só, doença do Sul, repressão pública Saúde pública é um descaso do ministério que ninguém olha a causa Mas ninguém, olha só meu parceiro, não é só Cabral do prefeito se ninguém sair pra rua Olha só meu parceiro, vamo fazer a ordem Nós é a voz de Deus, por isso, nós arranca e tira Qualquer um do poder Pode crer Barulho, quem gostou do MC Neguinho? Sou apenas um, mas um cidadão Tenho o dever e a cumprir Sou respeito, não sou cidadão Olha só a responsabilidade Olha só na fita Cada um faz a sua parte, mas não tem merecer nossa rima Olha só meu parceiro, preste atenção Não vou tirar do irmão Se eu ganhar uma negada, eu divido o curso em pé e distribuo pra todos meus irmãos Já tá ligado meu parceiro, eu chego, mando uma improvisada Honesticidade, olha quem aguenta nessa banga, por isso agora Honestidade é sempre e eterna Por isso, nós estamos pra somar, qualquer lugar, em qualquer hora Vamo aqui Tem que ter peso quando abre a boca, cê sabe meu mano que eu sinto na missão 2 1 Sai da minha boca, pode ser um suco com minóvel ou do pão Tem que saber o que vai falar, argumentar, vou poder chegar Cê sabe né, aliado, todo mundo tem decisão, tem que ser tirado pra poder passar Muito mais que isso, mano, fazendo seu compromisso nessa sociedade Sabe que eu chego fazendo o que sabe, com humildade Muito mais que isso, cê sabe meu mano, não pago de louco Só que você não tem responsabilidade, você nem devolve um troco errado Fazendo um improvisado, deixando o meu legado Sabe, mano, que eu vou fazendo bem assim, esse aqui é o meu versado Cê sabe né, meu mano, e a polícia que minha rima em brasa A responsabilidade social não é somente na roda, vem dentro da sua casa Barulho, quem gostou da rima do MC Muzubi? Barulho pro MC Neguinho? Ae família, palma pro Neguinho que deu uma cara aí de novo